Oi pessoal, eu vou mostrar meus favoritos do mês de Natal. Primeiro, esse óculos que eu ganhei ontem na praia, da marca Carreira, e fica assim em mim. Segundo lugar é esse rímel, a prova d'água. E aqui tá escrito ainda, esse batom que eu tenho faz um tempinho já, que é um gloss, e se tu passa ele fica bem vermelho. Essa sombra branquinha, é muito boa. E o meu chinelo de bigode que eu ganhei ontem. Tá gente, era pura bigode, tem que sair com suor, tá ali ó, dá pra ver as marquinhas. Eu acho que dá pra ver. Tem... aqui mais. Ah, aqui. Tem esse ursão muito fofo, o Teddy, 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 Teddy. Sabe aquele Teddy do filme? É. Eu acho que até é o nome dele. Esse chinelo é perfeito, e eu amo. E por último, o meu jogo bambiliário. Eu não posso virar muito, porque ele cai as pecinhas dentro. Então, se você gostou, curtiu? Curtiu? Vai nessa pra minha esquina. Tchau. Tchau.